Aqui ó, vamos aqui ó, Johnny Amorim, salve formiga, fala um pouquinho sobre o futebol capixaba aí, fala sobre o futebol capixaba um dia e tal, como é que é, você acompanha? Cara, é muito, é pouco cara, é muito difícil, eu acho que eles tem uma questão de, eles estão no meio de uma coisa que engoliu o próprio futebol capixaba, entendeu? É tipo, aí não tem como assim, a galera que tá lá, torce pros times de fora do estado, os times não conseguem economicamente ter força, porque quem tá ali investe de um lado, que tem mais grana e tal, então acaba que eu acho que eles pagam um preço por isso um pouco né, talvez. Seu time você fala? Eu sou Flamengo já, já falo porque assim, meu irmão é, meus tios, meu pai é Botafogo, mas eu já falei pra ele, digo aqui de novo, que eu, talvez se eu fosse Botafogo, eu tivesse memórias mais legais do futebol, não de ganhar ou perder, que aí vai ter gente zoando e tal, mas com ele, entendeu? Porque acabou que a gente poucas vezes viu o jogo junto, torcendo pela mesma coisa. Perfeito. Na verdade nunca, porque o meu pai não, assim, ele nunca foi muito torcedor da seleção, brasileira também, eu fiquei meio puto com a seleção quando o Romário é cortado em 98, ali eu não torci pra seleção, porque eu fiquei revoltado, e eu queria muito ter visto a dupla Roró. Romário e Ronaldo. Eles não terem jogado uma Copa junto é uma loucura. Eles jogam um amistoso contra o México, os dois juntos. Nos Estados Unidos. Que os dois, aquele jogo, velho. O que os dois fazem? O Romário dá um passe de peito, não sei se você lembra, pro Ronaldo de costas. Mas eu acho que esse é contra a Polônia. Contra a Polônia? É, mas é que tá tudo no mesmo vídeo, quando você bota no Google, no YouTube, dupla Roró, aí tem esse, mas tem esse. Eu lembro desse jogo. E esse no México, o Romário faz um gol de sem pulo, assim e tal. Leia o jogo e não vou mais, interrompa aí não.